Começamos com o Mário de Jornal, ele que é secretário de educação aqui no município de Cruz das Almas e participa na tarde e noite dessa segunda-feira da entrega de equipamento de ginástica na praça multiuso aqui no município de Cruz das Almas. Secretário, a importância desses equipamentos para a sociedade local? A importância desse equipamento é de suma importância, desculpe a redundância, é importante para a saúde da nossa comunidade. Muita gente que utiliza essa praça com as caminhadas, praticando esporte, agora com esse equipamento e mais ainda acompanhamento aqui dos técnicos de enfermagem fazendo uma tomada de como se anda a pressão de cada um, a altura, a circunferência, as orientações é de suma importância para a saúde da comunidade. E isso aí eu quero parabenizar os colegas UEL e também a LINE, secretário de saúde e secretário de esporte, por essa entrega e o governo do povo por essa entrega, mas com a orientação para cada um para usar de forma adequada para que isso venha a redundar realmente na melhoria da saúde de cada um desses praticantes aqui na praça multiuso. O que quer dizer dessa conexão, dessa correlação entre saúde e cultura de esporte aqui no município? É importante, nós temos não só essa transversalidade que o governo do povo faz com as secretarias, por exemplo, a educação tem uma transversalidade com a saúde na questão dos óculos. Nós fizemos a acuidade visual e um grande número de alunos já foram atendidos no segundo semestre do ano passado, os restos serão atendidos esse ano e aqueles alunos que tiveram necessidade receberam óculos. Essa transversalidade da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Esporte, cuidando da população nessa parte que você está vendo aqui, a oferição de pressão, medição de altura, circunferência, peso, para orientar cada um o que deve fazer, para melhorar cada vez mais as suas condições de saúde, a gente tem mais a que aplaudir o governo do povo por essa iniciativa de colocar esses equipamentos à disposição da comunidade cruzalmense. Nessa semana que se inicia, o município realiza sua jornada pedagógica. Quais os pressupostos que serão defendidos? Olha, você sabe que está aí a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que vem sendo discutida em todo o Brasil, e Cruz das Aulas não podia ser diferente. Uma das temáticas da nossa jornada pedagógica é discutir a Base Nacional Comum Curricular, a ação pedagógica de cada unidade escolar, nós vamos fazer isso. Em todos os segmentos, segmento de creche, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, é de suma importância que a gente escuta isso, mas a gente não vai discutir apenas com os professores. Essa discussão é ampliada com porteiros, com merendeiras, com serviços gerais, com pessoal de apoio, outro tipo de apoio, pessoal de secretaria, com motoristas dos ônibus amarelinhos e também os motoristas contratados, terceirizados. É de suma importância que cada um que esteja na escola participe dessa discussão, porque, ao nosso ver, a educação não acontece apenas com o professor e o aluno. A educação só acontece, ela só pode ser realmente percebida se tiver uma participação efetiva das famílias. A gente tem uma discussão, os professores, diretores, coordenadores, serviços gerais, porteiro, merendeira e os motoristas de onde, que são os primeiros que têm o contato com os alunos que necessitam de transporte vindo do meio rural para o centro urbano. Então, vamos estar fazendo essa discussão no dia 18 pela manhã, com o café da manhã, lá no ginásio de esportes, e já no dia 19, no dia 20, vai acontecer essas reuniões setoriais por nível de ensino em cada escola que serão elas anunciadas previamente durante a jornada pedagógica. Secretário, além de toda uma logística operacional, a disposição da educação que no município, por exemplo, de ônibus escolares, escolas equipadas, o que tem sido feito realmente para a capacitação e valorização dos profissionais de ensino? Olha, Cruz das Almas é um dos poucos municípios do Brasil que mantém o pagamento do piso. O piso nacional, o Cruz das Almas foi um dos primeiros a fazer essa honrar, e o prefeito, o governo do povo, o governo holandinho, em dezembro, ele antecipou, ao invés de pagar dia 20, pagou dia 17, o 13º. A folha que deveria ser paga dia 28 de dezembro, foi paga dia 21 de dezembro, e um terço de férias que deveria ser paga no dia 10 de janeiro, pagou no dia 3 de janeiro. E no dia 30 de janeiro, 31 de janeiro, já estava em conta dos servidores o novo piso do magistério, que é de 2.557,74 centavos, na conta de cada um. Isso com efeito cascata, porque esse é o salário base, mas em cima disso tem ainda os quinquênios, tem ainda a reagência de classe e o AC, a atividade complementar, que é paga em cima desse piso. E a gente tem feito um trabalho também, além de estar reparando a rede física, no final do ano passado nós colocamos 1.825 mobília conjuntos escolares para alunos, 156 mesas com cadeira para professor, que muitas salas de aula não tinham mesa nem cadeira, e o professor colocava o material no chão ou colocava na mesa de um aluno. Agora não, eles vão ter uma mesa, uma cadeira para sentar, e a gente está informatizando toda a Secretaria de Educação. Essa informatização vai nos dar uma visão maior e rápida sobre a educação e facilitar também o acompanhamento das famílias, com o boletim, através, eletronicamente, com a matrícula informatizada, a gente pode depois migrar para o censo, sem precisar fazer o censo, porque na própria matrícula já está sendo feito isso. Eu vejo que o ano de 2019, mesmo com a crise, e que vive o país, que vive a Bahia, que vive os municípios, eu acredito que será de grande avanço para o município de Cruz das Almas. E a TV SAGE, mais uma vez, agradece pela sua participação. Nós é que agradecemos a sua boa vontade, nos ceder o espaço para estar passando as informações da Secretaria de Educação do município de Cruz das Almas.